E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, como vocês viram no outro vídeo que eu acabei de postar, que eu postei recentemente, foi na data de ontem, se eu não me engano, né? Explicando como criar um canal, como monetizar para ganhar dinheiro, como ativar, como criar playlist. Tem aí uns três vídeos, né? Bom, então, este é o canal que eu estava falando para vocês, que é o canal que eu acabei de criar, mostrando aí no vídeo. Para quem não viu, eu vou deixar um link na descrição acima, para vocês clicar e aprender, para quem ainda não sabe criar um canal, tá bom? Então, segue aqui acima. Bom, eu criei o canal há dois dias, né? Há dois dias. E algumas coisas aqui já ativaram, como eu mostrei para vocês no outro vídeo, que estava tudo vermelho, tudo cinza aqui, né? Sem ativar, né? Aos poucos, as coisas vão ativando. Não é na hora que vocês criam o canal que vai ativar, certo? Assista o vídeo lá, como criar um canal, para vocês terem uma ideia do que eu vou explicar aqui agora, tá? Então, lembra que a transmissão ao vivo no outro lá não estava ativada? E que eu falei que a partir de mil inscritos já vai poder ativar? Mudou algumas regras no YouTube, tá? Não precisa mais dos mil inscritos para ativar a transmissão ao vivo. Você se inscreveu, quer dizer, você criou o canal e se inscreveu no AdSense, que é aqui nesse campo de gerar receita, que eu expliquei também no outro vídeo, como criar lá o AdSense, a conta no AdSense, né? Feito isso, você aguarda um dia. No dia seguinte, já vai ativar, já vai ter um campo aqui na transmissão ao vivo para você clicar e ativar. Agora está sendo mais rápido. Antigamente, precisava de mil inscritos para ativar a transmissão ao vivo. Agora não precisa mais. No dia seguinte, já abriu para mim aqui, para eu clicar e ativar a transmissão ao vivo. E automaticamente, ativou isso aqui após algumas horas, tá? Após quatro horas, se eu não me engano, ativou essa incorporação aqui sozinho, tá? Então, notem que tem bastante coisa aqui ativada já, ó, tá? A única coisa que está faltando é o superchat, a geração de receita que é importante, que é o dinheiro que vocês vão ganhar com as visualizações, esse clube de canais e essas coisas aqui. Então, esse aqui, ó, geração de receita, só vai ativar quando chegar nos mil inscritos e quatro mil visualizações no ano, tá? Esses superchats aqui também tem que ter os mil inscritos para ativar. Então, esse é a mesma coisa, é bem parecido com... É linkado uma ou outra aqui, ó. Quando ativar a geração de receita, automaticamente já gera o superchat, que são aquelas mensagens de chat que as pessoas doam dinheiro para vocês, que eu também expliquei no outro vídeo, tá? Para quem não entendeu, não assistiu, pode assistir de novo, que está lá, está aí no canal, tá? Porque se eu explicar aqui de novo, o vídeo vai ficar muito longo, tá? O RL personalizado, o meu ainda não está qualificado, mas quando chegar mil inscritos e algumas regrinhas, que vocês podem clicar aqui e dar uma lidinha, eu vou poder personalizar o meu canal, o meu nome que eu criei, Regina Ferreira 44, que foi o nome que eu criei. Por que isso? Para ninguém ficar copiando o nome do meu canal, tá? Porque às vezes vocês estão com um canal bombando, com um milhão de seguidores, um milhão de inscritos, aí vai alguém, aproveita da situação, cria um nome parecido, copia vídeo seu e faz um canal igual o seu. Aí os seus fãs vão para o da pessoa, para o canal da pessoa que criou lá, que não é nem você, entendeu? Então toma muito cuidado, que está cheio de gente copiando o canal aí, tá? Então vocês, criando a URL personalizada, você já vai evitar alguém de copiar o seu canal. Só tem um detalhe, que se você perder um dia o teu canal, você não vai mais poder criar um novo canal com o mesmo nome, tá? Por quê? Porque ele já foi personalizado. Então tome cuidado com isso aí também, tá? Bom, aqui está o meu canal, né? Que eu criei esses dias. Deixa eu ver aqui uma coisa. Como que... Eu vou clicar aqui em gerenciador de vídeos, para ver um negócio para mostrar para vocês, ó. Eu já postei alguns vídeos aqui, ó. Já tem algumas visualizações, tá vendo? Notem que as capas que eu coloquei, são capas que chamam bastante atenção, tá? Ah, mas espera aí, você está colocando a capa que chama atenção, mas tem a ver com o vídeo? Tem que ter a ver com o vídeo, porque senão, você colocar a capa enganosa, aquilo que eu falei no outro vídeo explicando. As pessoas ficam chateadas, vão embora, não se inscreve no teu canal, tá? Então, por exemplo, essas capas chamativas aqui, tem tudo a ver com o meu vídeo, tá? Esse aqui, por exemplo, o Festival das Cerejeiras, Cocoxicã, que fica aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, em São Roque. É um festival que acontece todo ano, para os orientais, e quem quiser ver as plantas lá, as árvores cheias de flores, cheias de cerejeiras, né? Então, é um lugar muito bonito. Eu filmei com o drone, coloquei, e coloquei a capa aqui, ó, tá? É claro que essa capa não é do vídeo, mas é bem próxima, tá? A capa tá mais bonita, tá mais ilustrada, chamativa, né? Mas tem a ver com cerejeiras. Se eu colocasse, por exemplo, essa capa do vídeo aí, bem mortinha, com as folhas apagadas, não ia chamar tanta atenção. Então, tem que colocar a capa que chama atenção, entendeu? Notem que a capa tem a ver com o meu vídeo, olha só. É isso que eu quero que vocês aprendam a fazer, tá? Coloquem capa que chama atenção, para vocês atrair seguidores. Notem que a música que eu coloquei, é uma música que não tem, não tem a voz do artista. É uma música, gente, que eu peguei do YouTube, tá? Tá cheio de músicas no YouTube, para vocês, sem direitos autorais, livre de copyright, livre de direitos autorais, e também de royalties, tá? Se você pega uma música que não tem direitos autorais, mas tem royalties, pode prejudicar teu canal também. Então, é livre. O YouTube disponibiliza muitas músicas gratuitas. Ah, mas como que eu vou pegar essas músicas? Onde eu devo pegar? Você vai clicar aqui, ó, criar. Clica aqui, ó, nesse videozinho aqui embaixo, ó, criar. Aparece aqui uma biblioteca lotada de músicas, sem direitos autorais, ó. Se você clicar nessa primeira aqui, ó, olha aqui, ó, tá vendo que tá escrito? Você pode usar essa música em qualquer um dos seus vídeos. Então, significa que você vai poder usar essa música nos seus vídeos. É totalmente gratuita. Tem 4 minutos e 5 segundos. Aí você vai clicar nessa frechinha aqui, vai baixar pro teu computador, vai lá no teu editor, e coloca essa música no teu vídeo, tá? Cuidado, tem músicas aqui que não tem direitos autorais, mas tem o Royals. Eu vou explicar o que que é. Pera aí. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Deixa eu pegar uma bem... Eu vou pegar uma do gênero aqui que eu vi de ambiente. Deixa eu ver essa daqui. Quer ver, ó? Vai aparecer aqui, e vou mostrar pra vocês, tá? Ó, olha só. Olha essa música aqui, ó. Você pode usar essa música em qualquer um dos seus vídeos, mas você deve incluir na seguinte descrição do vídeo. Você tem que descrever tudo que tá escrito aqui, ó. Daca de Kelvin McLeod está licenciada sobre o Creative Commons, atribuído pelo Creative Commons, ou seja, o criador. Ele disponibiliza a música, mas você tem que colocar na descrição do teu vídeo o nome dele, o artista, o site da pessoa, tá vendo, ó? Aqui, ó. Royate Free é livre de hurt, mas você tem que colocar a descrição. Se você pegar a música e colocar, mas não colocar essas informações que estão aqui, você pode ter teu canal prejudicado, teu vídeo bloqueado. Então, toma cuidado. Quando aparecer esse negócio escrito aqui com o site, coloca exatamente tudo que tá aqui lá na descrição do vídeo. O que é descrição do vídeo? É isso aqui, ó. Vou lá no gerenciador de vídeo pra mostrar pra vocês o que é descrição de vídeo. Eu peguei esse vídeo aqui, ó. Sei lá, vou pegar esse aqui, ó. Praia do Cachadaço. Praia do Cachadaço. Eu vou colocar, vamos supor que eu peguei aquela música lá. Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui a música pra não prejudicar meu canal. Eu vou colocar editar vídeo. Aqui, ó. Clica em editar vídeo. Tá vendo aqui que é o nome do título do lugar, praia do Cachadaço? Embaixo eu coloco praia do Cachadaço também. Só que aí, logo abaixo aqui, nesse quadrado grande, eu coloco a descrição, o site, eu copio e colo tudo que tá lá, aqui. Pra... Pra que o YouTube, as pessoas vejam quem foi o criador daquela música. Pra não ter problema, tá? Então, é isso, gente. Fique atento, porque... não é tão simples assim. Lá, só jogar o vídeo, jogar qualquer música, tem que tomar cuidado com músicas. Músicas têm direitos autorais. Bom, em relação ao canal, deixa eu ver, eu tô com sete vídeos, né? Criei o canal antes de ontem. Ó, já tá tudo verificado. Só falta mesmo a monetização, porque quando ativar a monetização, ativa o superchat. Eu posso ativar depois o URL personalizado. E esse clube de canais aqui é só pra 100 mil inscritos, como eu expliquei lá no outro vídeo pra vocês, tá? Então, tem coisa aqui que não vai ativar e também não tem tanta necessidade assim. Mais importante é a receita, é a geração de receita, tá? É... Pra você saber quantos inscritos tem, deixa eu ver aqui o painel exibir... Ó, já tô com 10 inscritos, ó. Criei o canal antes de ontem, já tem 10 inscritos, significa que tá bom, que as capas tão chamando a atenção, o pessoal tá visualizando e curtindo, ó. Isso é muito importante, tá vendo como capa chama a atenção? É, às vezes o pessoal cria um canal, ah, eu só tenho 5 inscritos há mais de um ano e não sai disso. O que que acontece? Às vezes é a capa que não tá chamando a atenção, às vezes é o título que não tá chamando a atenção, às vezes o teu vídeo não tá bom, não tá com a qualidade boa, tem que tá pelo menos em Full HD, que é 1080p, que eu vou explicar em outros vídeos o que seria isso, tá? Por isso que é importante vocês se inscreverem no canal e apertar o sino porque vai ter muitas explicações aqui pra vocês, tá? Pra vocês bombarem um canal legal pra ganhar dinheiro, tá bom? É, então é isso aí, vai seguindo aí, próximo vídeo tem mais novidades aí, mais dicas, tá bom? Um beijo, obrigada, se você gostou dá uma curtidinha, quer dizer, um like, e eu agradeço, tá bom? Um beijo, gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau!